Vota em lista significa o seguinte, o partido define uma lista e nessa lista ele define a prioridade, que são aqueles nomes que de alguma maneira ou tem a história do partido ou são a direção do partido. O partido define os critérios para ele colocar... Uma lista ordenada. Uma lista ordenada. Claro, um partido meio que é trefe, tipo União Brasil, vai ser por ordem alfabética, mas um partido mais organizado, que tem uma cultura política, tipo PT, PSOL, vai ser por ordem de importância das correntes, dos cargos... É isso, por critérios ideológicos, negros, mulheres, indígenas, ele vai definir os critérios internos e vai utilizar a lista. Talvez representação regional e vai definir a lista. E aí o partido vai recebendo voto, aquela história do coeficiente eleitoral, aí ele vai definindo, vai preenchendo os vazinhos. Para eu ter um vereador ou um deputado, eu tenho que ter 30 votinhos. Então, encheu um, é o primeiro da lista que está eleito. Encheu dois, vem o segundo da lista. Então, vão enchendo os vazinhos e aí é a lista que define. Isso é muito importante, até para jornalista. Ao invés dele falar quem é que está mandando, ele vê a lista e ele sabe quem está mandando. Você sabe o que é o partido. Você sabe quais são os critérios do partido. Então, por exemplo, o MDB. Se tivesse lista, a gente ia saber que quem manda na lista não é o centro-sul no MDB. É o nordeste, o norte, ou então no centro-sul, são aqueles políticos que não são exatamente os quadros políticos do país. O MDB hoje é isso. Ele é comandado pela periferia econômica e política do país. Só para dar um exemplo. Agora, como evitar no voto em lista, que é a crítica que muitos fazem, a partitocracia? Ou seja, que as direções dos partidos façam a bel prazer sua lista, defendendo seus postos sem participação maior da sociedade ou da base do próprio partido? Olha, esse é um debate complicado. Deixa eu fazer assim, é a única teorizações que eu vou fazer aqui. Existe na ciência política uma divisão meio genérica, eu vou fazer uma divisão geral, arbitrária, tem várias, que são os institucionalistas e os socialistas. O que quer dizer isso? Os institucionalistas avaliam que toda a leitura da política e a importância da política está nas instituições políticas. No Estado, nos governos, nos partidos. Ponto. Nas casas parlamentares, portanto. É aí que está. Nesse sentido, os institucionalistas acreditam, portanto, que a solução para isso é a gente ter voto distrital misto. Ou seja, além da lista partidária geral, você teria uma representação distrital, um percentual. E com isso você teria uma composição entre o local e o geral do partido. Nós, dessa segunda visão, que alguns chamam de movimentalistas, outros societalistas, tal, nós acreditamos na organização da sociedade civil. Porque quase todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de filiação com os europeus latinos. No meu caso, eu tenho uma história, não é só isso, obviamente, com 59 anos, eu já li mais do que dois livros. Mas tem uma ligação muito forte com o Gramsci. Eu fui de um partido, o sucessor do Partido Comunista Italiano. Eu fui filiado na DS, os Democráticos de Esquerda, que infelizmente acabou. Infelizmente acabou feio. Acabou se juntando com os liberais da Marguerita. Aí eu falei, não é comigo não, virou o Partido Democrático. Aí foi demais. Falei, fico aqui, tchau. Mas, de qualquer maneira, nós acreditamos, então, que é necessário que a gente construa a hegemonia política. É uma frase que o Gramsci dizia, que a gente, quando a gente criou o PT, falava toda hora, em toda reunião, a cada 10 reuniões a gente falava 11 vezes isso, é a ideia de que a gente pode ser poder sem ser governo. que eu acho que, infelizmente, o institucionalismo pegou o Lula meio pelo pé, ele ainda não percebeu, e ele vem construindo sem falar a frase ao contrário. É possível ser governo sem ser poder. Qual que é a ideia? É que se você conquistar os corações e mentes, você pode ter um poder popular, da cultura popular, dos valores, tão forte, que mesmo que você tiver um governo de direito, os caras não conseguem andar com muita facilidade. O caso da Dilma, da segunda, da reeleição, foi isso. Ela era governo e não conseguiu andar, porque ela não tinha poder. O PT teve poder na década de 80 e quase toda a década de 90, do século passado. Era muito difícil, naquelas duas décadas, alguém ter coragem de falar que era de direita. Hoje, os caras falam que são de extrema direita, e ainda falam que a liberdade de expressão falaram do nazismo. Então, você vê como as duas décadas desse século inverteram a hegemonia das duas décadas finais do século passado. E aí tem a responsabilidade do PT. O PT é o maior partido, o mais importante da política nacional, dos últimos 40 anos. Não tem nenhum partido que chega perto. Claro que os meus amigos do PCB, do PCdoB, querem me matar quando eu falo isso. Os do PSOL parecem até que não ficam tão irritados, vai ver porque é filhote do PT. Mas os do PCB, do PCdoB, se eles pudessem, eles me batiam o dia inteiro. Porque é verdade, o PT é o maior partido, é o mais importante. Não é que eu estou falando da esquerda, eu estou falando da esquerda. Eu vou criticar quem? O PSTU? O que eu levo? O PCO? Pô, eu vou criticar quem tem poder, é o PT. Porque é aí que está o futuro do país. O que eu acho é que é isso. Nós devemos pensar numa forma que a gente consiga atrair o eleitor, o cidadão, para pensar a política e a representação. Perdão, eu ia voltar à questão, mas como garantir que é uma pessoa... Fazendo trabalho político. Fazendo trabalho político. Não teria que ter uma regra, por exemplo, na Argentina você tem as passos, que é a prévia em que todo mundo vota para escolher a lista de candidatos. Então, mas veja, de novo, eu acho que a gente não pode escolher um atalho pela lei. Aí é a visão institucionalista. Pela regra a gente funciona. Não é verdade. Eu presto consultorias para montagem de orçamento participativo. Fui consultor do governo da Marta, suplice em São Paulo, de Recife, de vários... Na Bahia, de várias cidades. E aí o que você via? Você via que na hora do vamos ver, na hora da plenária, se você não tivesse uma estrutura política e organizativa nos bairros, sabe quem é que jantava? Ou era corrente organizada ou era vereador. O cara colocava um monte de gente no ônibus, pagava um sanduíche e lotava a plenária. Em Recife, foi a única cidade que eu vi do governo do PT que tentou criar uma série de inovações muito bacanas para tentar contrapor a essa organização, vamos dizer assim, cartorial que chegava nas plenárias e jantava tudo. Então, eu acho que, de novo, para mim não tem atalho. Para mim é trabalho político.